Eu, uma adolescente entrando pra juventude, que brigava muito com a minha mãe, nós não dávamos certo de jeito nenhum, sempre procurei trabalho, comecei a trabalhar de babá desde cedo e eu dormia no meu trabalho, porque eu preferia mil vezes dormir no meu trabalho do que dormir na minha casa. Nisso, eu comecei a conhecer um rapaz que também era novo, que também tinha perdido a mãe, que também não tinha o pai e que morava com a avó. E nisso, a gente decidiu ficar juntos. Eu sou mais velha do que ele. E automaticamente ele se apegou bastante a mim também. E a gente começou a ser o fechamento um do outro. Só que nós dois, éramos dois meninos, né? Mas a gente começou a buscar a nossa casa, morar junto e assumir as nossas responsabilidades. A gente começou a morar em umas kitnetezinhas que tinham e ele trabalhava com um tio de consideração dele e eu tava trabalhando de babá pra uma mulher, pra uma cigana. E ela tinha dois filhos, eu cuidava bastante dos filhos dela e tal. E foi o dia de eu passar o final de semana em uma viagem que a gente ia fazer, porque ia ter o casamento de uma sobrinha dela e eles têm todo um ritual e tal. E eu ia pro casamento e participar. E o meu namorado, o marido, automaticamente, né? Porque a gente morava junto, tinha ficado em casa. Beleza. A gente foi. Só que nesses rituais de cigana é tudo muito louco, porque pelo que eu entendi lá, a mulher... São dois dias de festa. Aí um dia é o casamento, no outro dia tem que tirar a virgindade. Aí eles chamam a madrinha dela pra ver se tem sangue. Se não tiver sangue, significa que ela não é mais virgem. Aí não tem o segundo dia de festa. É meio doideira isso. E foi isso que aconteceu. Eu vi isso com os meus olhos. Então, como não saiu sangue, e essa menina até hoje tem raiva da madrinha dela, a gente voltou mais cedo, porque ela falou que não teve sangue e não teve festa. E quando eu voltei, o meu marido não esperava que eu fosse voltar. E nesse dia, eu ainda voltei de ônibus. Quando eu cheguei em casa, um cara me seguiu de carro. Eu entrei em casa no maior desespero. O cara ainda ficou parado na porta de casa. Foi um sufoco esse dia. E eu cheguei em casa. Cadê o meu marido? Nada. E foi dando 10, 11, meia-noite. A hora que dá uma hora de manhã, eu tinha tomado banho. Tava pelada na cama, esperando ele chegar. Escutei um monte de gente conversando. Quando abriu a porta, quem que era? O meu marido, um amigo dele, um sobrinho dele, que é praticamente uma criança, e duas meninas. Nesse momento, ele só colocou a cabeça na porta, sabe? E eu já peguei uma toalha, já perguntei. Quem de vocês está ficando com o meu marido? E não, ninguém está ficando com ele, não. Só veio para dormir e tal. Falei, vocês não vão falar, não? Catei uma faca. Aí, não, pelo amor de Deus, o que é isso? Falei, quem de vocês está ficando com o meu marido? E eu fui lá na porta, gente. Fechei a porta, tranquei todo mundo dentro de casa e coloquei aqui, ó. No meu peito, falei, ninguém sai. E aí, as meninas falaram assim, não, pelo amor de Deus, a gente só veio para dormir, só veio para dormir. Quem está ficando com o meu marido? E ninguém respondia. Aí, eu paro de louca, né? Fui lá, peguei um litro de álcool, peguei o fósforo, taquei álcool, tudo isso. Menina, tudo não rende medo. E eu ando, quem está ficando com o meu marido? Nesse momento, o meu marido me agarrou, catou a chave no meio dos meus peitos, abriu a porta e fugiu. Ele e o sobrinho pequeno dele, deixou as duas meninas lá. E aí, eu catei, uma foi correr, eu catei ela pelo cabelo, peguei a faca, coloquei no pescoço dela. E aí, veio o outro rapaz que estava com ele, me pegou por trás, arrancou a faca da minha mão. Foi uma loucura, sabe? E aí, na hora, a menina começou, vou matar ela, vou matar ela, ela queria matar a gente, ela queria matar a gente. Foi uma loucura, só que nesse mesmo momento, a menina saiu, quando ela voltou, ela ajoelhou, assim, porque eu estava ajoelhada, né? Não estava me segurando. Ela começou a beijar, assim, o meu rosto, sabe? Aquela moça, a gente só queria dormir. Ela e namorada dele, eu e sua amiga dela, entendeu? A gente estava lá no... É tipo um rolezinho que tem no meio da rua, na nossa cidade. E a gente queria só um lugar pra dormir. E seu marido disse que aqui tinha espaço, que era de boa, que a gente podia dormir aqui. No outro dia, a gente ia embora. Ninguém tá ficando com ele, não, não sei o quê. E aí, quando ela falou aquilo, eu acalmei, sabe? Eu falei, só quero fumar um cigarro. E aí, foi isso. Não tinha cigarro, não, vamos comprar. E nisso, o meu marido tinha feito o quê? Ele tinha ido pra um orelhão ligar pra avó dele. Pra avó dele lá. E começou a falar que eu bati nele, que eu queria matar ele. E aí, eles vieram ver o tio dele e a avó dele socorrer ele, sabe? Quando chegou lá, me pegou na metade do caminho junto com a galera. E a fofoca da família foi o quê? Que eu juntei galera pra matar ele, pra bater nele, pra fazer maldade com ele. A família inteira ficou sabendo disso. Ninguém me perguntou o que aconteceu. O que houve de verdade. Por que eu passei por isso. Por que eu peguei o álcool, taquei na casa, tranquei eles lá dentro, peguei uma faca. Eu falei que, pô, fogo, na hora, né? Foi o meu estilo de defesa de mulher. A vida inteira eu fui criada pra me defender. Entendeu? Então, foi assim que eu me defendi. E quando eu vi a situação, eu só queria saber a verdade. E eu sabia que é muito difícil as pessoas assumirem o que faz. Mas, de fato, até hoje, eu e ele, a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu se resolver. Hoje eu tô grávida dele, de uma menininha. A gente tá planejando agora mudar pra uma casa maior. E hoje, graças a Deus, ele conseguiu falar pra todo mundo o quanto eu ajudei ele, o quanto eu somo na vida dele, o quanto ele evoluiu muito por conta do nosso relacionamento, por conta dos nossos propósitos juntos. Não porque, ah, eu transformei a vida dele. É que ele quis transformar a vida dele do meu lado. Igual eu quis transformar a minha do lado dele. Ele sempre me ouviu muito, entendeu? A gente sempre teve muito medo de perder uma a outra. Então, a gente sempre tenta buscar se alinhar e tal. E hoje, graças a Deus, a avó dele, que é praticamente a mãe dele, me ama, sempre agradece por eu estar do lado do neto, filho dela. E eu só quero dizer mesmo pra vocês que muitas das vezes a gente fica sabendo de histórias de família, de casos que a mulher fez isso, que o homem fez aquilo. A gente fica constrangido de perguntar o que que aconteceu. Mas se você tem constrangimento de perguntar o que que aconteceu, então não fala sobre o assunto. Não conta pros outros o que você ficou sabendo, entendeu? Até porque você só sabe o que o telefone sem fio te contou. Você não sabe da realidade. E a gente tem que ter muita atenção com isso. Oi, minha mãe, tudo bem com vocês? Quero me contar essa história foi minha prima, né? Que é a esposa do meu primo. E eu fui uma dessas pessoas que fiquei sabendo pelo telefone sem fio, mas eu nunca ia produzir isso. Eu só tinha medo dela. Porque quando isso aconteceu, eu era bem mais criança. E o que eu ouvi as pessoas contando era isso, que ela tentou tocar fogo nele, que ele tinha traído ela com duas mulheres, pegou na cama e não foi nada disso. Nada disso. E ela me contou, eu falei, vou contar no canal, pode? Ela falou, claro que pode. Por quê? Porque a gente tem que aprender, né? A não passar as informações erradas pra frente. Se você quer saber o que aconteceu, então pergunta por que que aconteceu isso. Você pode me contar? Ou eu tô sendo muito invasiva? Sabe, com jeitinho, com educação, tentando entender em vez de julgar e com a tonalidade de, mas por quê? Eu tô do seu lado. É melhor do quê? É por quê? O que é que fez? Entendeu? Tipo, tudo é a tonalidade, a forma que você pergunta, a forma que você se expressa. E eu deixo de exemplo aí pra gente tomar cuidado com isso. Com o que a família fala, com os buchichinhos, com as fofoquinhas. Porque eu sei que tem muita gente que tem uma fama na família, que foi introduzida por um terceiro e na verdade nunca foi desfeito e ninguém nunca teve coragem de ir lá e te perguntar o que aconteceu. Se você já passou por isso, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tava com saudade de vídeo novo? Que bom, só tem o anólogo aqui agora. Um beijo e até o próximo vídeo.